Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje ó, 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 eu vou falar do robô Fiamate. Não tem vagas abertas pro robô Fiamate ainda, né? Mas no dia 7 de abril Eu vou fazer um evento aqui no meu canal do Youtube Na qual eu vou estar apresentando Pra vocês a versão 2.0 Do robô FireMate, muita gente me perguntando No Instagram, aqui no Youtube Sempre me perguntando, é Marcelão Tá aberto vagas pro robô? Não, não tá aberto Vagas pro robô FireMate, até porque Eu tava empenhadaço, trabalhando Muito na versão 2.0 Que é a versão que eu vou estar disponibilizando Em breve, acho que foi o ano passado O ano passado a gente liberou A versão 1.36, se eu não me engano Quem tiver me assistindo aí E tiver utilizando a versão 1.36 Em breve você vai receber também A versão 2.0 atualizada E pra quem não entrou na última turma Lá no ano passado, a última versão Do robô FireMate, em breve No dia 7 de abril, já anota na agenda e guarda dinheiro Já não, haha 7 de abril, às 20 horas No meu canal do Youtube, eu vou estar liberando A versão 2.0 do robô FireMate Que aliás, ficou absurdo Ficou um demônio E até o dia 7 de abril Eu vou estar mostrando pra vocês Em alguns vídeos aqui Como usar Então fica ligado pra quem quiser me seguir aí Nesses vídeos Eu vou estar te ensinando A utilizar o robô Aonde você deve marcar ele Vou estar passando dicas bem interessantes Ele é um robô bem específico Pra quem conhece mercado Pra quem entende da técnica É uma coisa que eu gosto Sem de deixar claro Na minha opinião Pra utilizar não só o robô FireMate Mas qualquer robô Você tem que conhecer técnico Não existe essa coisa Você ligar um robô ali E você não conhecer técnica Você tem que saber o que ele tá fazendo Entendeu? Até porque Quanto mais conhecimento você tiver ali No que ele tá fazendo Acabou Você vai saber exatamente Onde colocar o bichinho Entendeu? Onde tem que deixar ele ali Deixar ele embora Hora de tirar ele Colocar em outro lugar Então É praticamente um curso Então essa Essa sequência Até o dia 7 aqui Eu vou estar ensinando pra vocês Muita coisa bacana Sobre o uso do robô FireMate Beleza? Agora vamos falar algumas Vantagens de se utilizar um robô Eu tenho utilizado o robô FireMate Há muito tempo A galera às vezes fica na Instagram Ai Marcelão Robô Sumiu Os caras falam muito a mim Ai sumiu Cadê o robô que sumiu? Não sumiu não Só não tem vaga Enquanto eu tô testando Eu não tenho porque Ficar postando toda hora lá E vai aqui Não meu irmão Calma Tem uma sensação muito ansiosa Entendeu? Você tem que tomar Rivotril Tomar um Dezepam Vai tomar alguma coisa Mas para de mexer o saco Aí o cara fala Não tá postando nada o robô Não tô postando Porque eu não quero postar Mas eu postei bastante já Recentemente Eu sempre posto Os backtest bem legais Mas assim Eu uso o robô FireMate Há muito tempo Inclusive Quando vocês veem eu postando Muita ordem ali Tipo 90 100 ordens no dia 120 ordens ali em 2 dias Muitas vezes A maioria das ordens Eu tenho operado ele em M1 Agora eu falo um pouco Da usabilidade ali Um pouco das vantagens Como eu falei O robô FireMate Ele faz exatamente Aquilo que eu quero Eu faço o estudo E eu coloco ele exatamente Para pegar a entrada Que eu quero Então eu quero pegar ali No ponto X Pum Vou pegar aquela entrada Se eu não tiver o robô FireMate Eu tenho que ficar ali Na frente da tela Tem muita desvantagem De ficar na frente da tela Eu costumo dizer Para meus alunos Aliás ele foi feito Pensando nos alunos Na Galeta de Mate Club Que tá lá no Domingão Entendeu? Para melhorar o desempenho deles Foi para isso Que ele foi criado Então automaticamente Foi criado para você também Para melhorar o seu desempenho Ele faz exatamente Aquilo que eu quero Eu configurei da forma Que eu quero Eu quero entrar no ponto X Colocar o take Y Ele vai travar o stop No lugar Y Vai subir para o 0 a 0 No momento exato Vai respeitar o subciclo E eu posso escolher Qualquer tempo grafo Para operar Ele foi feito Para operar M15 Porém eu faço Bastante operação em M1 Dependendo da paridade Ali do que eu estou operando Geralmente eu gosto muito De operar M1 também Mas os iniciantes Não é eu Não quer comparar a mim Marcelão é ninja no M1 Então assim Você tem que ficar ninja Começa de baixo para cima Vai lá no M15 Quando você tiver ninja O que é ninja? Um ano de tela Um ano de tela Você pode ir para M1 Tirando isso aí É besteira Você vai só perder dinheiro Entendeu? Então eu utilizo muito ele Para operar ali para mim E para fazer as operações Que possivelmente Se eu ficasse na frente da tela Eu poderia não ter pego Por ansiedade Medo Se eu entrar no... Eu não né Eu não sei Porque eu não comei isso Para mim já é finchinha O pai é homem de gelo Homem de gelo Eu estou acostumado a ver 700 mil negativo Um milhão negativo É isso mesmo Entendeu? Eu estou para o jogo Agora Para você que entra com lote E muitas vezes você Fica ansioso Porque o mercado está voltando contra O fato de você instalar o robô ali E ir dormir Acabou Você não vai ficar ansioso Você não vai zerar mais no dedo Entendeu? É só deixar o bichinho fazer tudo para você Então para você que fica ansioso Ali com medo da operação voltar contra Porque está negativo É só instalar o robô E ir dormir E eu até falo uma parada Sempre que é o seguinte As melhores operações São incrivelmente Indo dormir Cara Eu... De tanto que eu estou batendo Ele vai parar de funcionar As melhores operações É dormindo Você tem que gastar tempo Com estudo Se você... Por exemplo Eu estou 3 anos No mesmo estudo do Shaw No mesmo estudo do Shaw E há 10 anos No mesmo estudo do Dollar Yen E também do Eurodólar 10 anos já É automático Eu chego lá no domingo Eu estou vendo a mesma coisa Que eu estou vendo há 10 anos Não tem nada diferente Eu já sei exatamente Onde comprar Onde vender Onde eu vou buscar Caso não der certo A virada de mão Por isso que eu gosto de deixar ele ligado Porque pô Se por um acaso Ele tomar estopa Ele vai virar para o lado certo Eu já visualizei tudo É só instalar E ir dormir E as melhores operações Que eu já peguei na minha vida Foram dormindo Nas últimas 3 semanas Eu bati ali quase 3 milhas Operando Eu postei lá no meu Instagram Quase 1 milha por semana Teve uma semana Que eu bati 850 Na outra 700 e pouco E na outra eu bati 600 e pouco Lá Nas últimas 3 semanas Todas essas operações ali As grandonas mesmo Foi dormindo Você viu que eu mostrei O meu históricozinho lá Um dia no Instagram Aquelas operações ali A maioria Foi acordado Porque eu estava ali Operando M1 Aí tem que ser acordado M1 Só que você pegar As mais longas ali Os maiores stakes Tinha stakes ali De 50 mil dólares 60 mil dólares Os maiores stakes ali Foram operações Que eu posicionei no M15 E fui dormir Entendeu? Aí as de M1 lá Eu pegava a menor Mas as melhores operações ali Foi dormindo Eu peguei uma operação Eu peguei uma sequência Semana passada 3 semanas atrás Um trade de 250 mil Pô Esse trade foi dormindo Eu só gastei tempo Com o meu estudo Eu fui lá Fiz o estudo Fiz análise E fui dormir Entendeu? É muito bom acordar de manhã Que essa grana não bosta Você acorda muito bem Entendeu? Você acorda muito feliz Você acorda Nossa senhora Pai Sai da frente de manhã Que é a felicidade pura Entendeu? Então a grande vantagem aqui É tempo emocional Eu diria Você não passa ali Pelas emoções Você vai maximizar O seu tempo ali Gastando energia Só com o estudo Porque o estudo Se você segue A mesma sequência sempre Toda semana A mesma linha de raciocínio A mesma marcação Vai chegar uma hora Que você vai ficar craque Aí é só aplicar A teoria do ciclo Rompeu linha pra cima Força compradora Chegou Diminui força compradora Rompeu Aumenta força compradora Voltou pra baixo Força vendedora Chegou no suporte Diminui força vendedora Rompeu Qual que é a dificuldade Não tem dificuldade nenhuma Você acompanha Essa porra Conta ali Vou botar só nas vendas Subiu pra lá Bota só nas cunas Qual que é a dificuldade Entendeu? Tem muita jogada Que dá pra fazer E eu vou estar ensinando Pra vocês aqui Até o dia 7 Muita jogada foda Tem muita jogada Tem muita forma de utilizar Foi meio que uma técnica Muito ampla Foram feitas Algumas atualizações Que fizeram Muita diferença Eu fiquei imerso Nos últimos meses Um trabalho Quase que científico Entendeu? Acompanhando essas atualizações Vendo ele operar Na prática Fazendo os testes Colocando ele a mercado Então assim As atualizações mudaram Muito o resultado Que já era bom Que quem já está Utilizando aí Já gosta muito É que a galera Que está usando O 1.36 aí A gente só tem elogio A galera gostou demais Do 1.36 Se o 1.36 já era bom O 2.0 é o demônio em pessoa Ele é o demônio em pessoa O 2.0 é o demônio em pessoa E eu vou mostrar pra vocês Nos próximos vídeos Como vocês utilizam Vou mostrar também Alguns resultados dele E vamos aí Até o dia 7 de abril Pra você que quer colocar As negociações automatizadas Na sua vida De forma segura O link Tá aqui na descrição Então pra você Participar de tudo isso E não perder nada Porque depois não reclama Depois não adianta chorar As vagas acabar lá Em 3, 4 minutos Você vê que se acabar Acabou Acabar não vou liberar mais não Entendeu Aí não adianta chorar Aí é só ano que vem Esse ano não vai ter mais não É só ano que vem Entendeu Aí que se foda Aí vai ficar sem Então assim Já tem que já Garantir o teu 7 de abril Clica no link Tá aqui na descrição E cai pra dentro aí E acompanha toda essa Sequência de aula Que eu vou estar postando aí Até o dia 7 Recadinho importante aqui Muita gente me pergunta Marcelão Qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec Já há muito tempo Que eu opero pela Hantec É a corretora que eu mais gosto E hoje a Hantec Dá uma atenção Super especial No Brasil Atendimento em português Pra você que é brasileiro Principalmente pra você Clicar aqui embaixo E abrir a conta Pelo link que tá aqui embaixo Tem um link aqui Na descrição do vídeo E pra você que abrir Essa conta aqui no link Você vai ter ali Um atendimento super especial Pelo time da Hantec Beleza? Então Hoje é uma corretora Que tem atendimento em português Você consegue sacar ali E receber em pix Na sua conta Mandar um pix Saque muito rápido E sem contar Que é uma corretora Que tem uma execução fantástica Eu aguento falar que hoje A melhor execução Disponível pra brasileiros Beleza? Então pra você que Quer abrir a sua conta na Hantec Clica no link aqui embaixo Que o seu atendimento Vai ser Espetacular Beleza? Vamos que vamos Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E coloca aí O Marcelão vai soltar a fera A fera tá chegando E o bichão vai ver É revolução, hein? Revolucionário 7 de abril Robô FaiMade Valeu? Vamos que vamos TI Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.